Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. A resenha de hoje será sobre o perfume masculino, o Atractum da Avon. Bem, eu fiz recentemente a resenha do Atractum feminino, mas se você não viu, veja. E hoje eu venho justamente falar sobre o Atractum masculino. No entanto, assim, eu tô aqui com a mostra dele, certo? E eu tô aqui com o Atractum feminino pra que vocês possam visualizar o vidro, que é o mesmo do masculino, não difere, não. A não ser pela cor, assim, esse aqui tem um tom meio dourado e o masculino é um pouco mais, assim, acinzentado e tal, ok? Mas, em termos gerais, as características do perfume são as mesmas. Bem, o que falar do Atractum masculino? Bem, eu devo dizer pra vocês é o seguinte, que se fosse colocar numa balança qual o melhor, o masculino ou o feminino, eu ficaria na dúvida, porque os dois são muito bons. Na minha opinião, assim, na minha modéstia opinião, o Atractum é, digamos assim, uma das joias raras da Avon. Porque é uma fragrância super acertada, leve, gostosa de sentir e que realmente vem com esse poder de atração, né? Que é justamente a ideia da Avon, ela desenvolveu uma fragrância que você pudesse despertar no outro, digamos assim, sentidos, e esses sentidos que fosse, digamos assim, remeter-se a paixões, a olhares, enfim, né? Que você sabe que, dos nossos sentidos, o mais potente, digamos assim, é o olfato. Então, todo o perfume, ele acaba nos levando pra sentir alguma coisa, assim, alguma sensação, nos remete a alguma sensação, digamos assim. Bem, quem desenvolveu o perfume feminino foram dois perfumistas, meu Deus, quase que não tá saindo, né? Foram dois perfumistas, a Honorine Branc e a Dilson Rato. Ah, já o perfume masculino, apenas a Dilson Rato participou na elaboração, certo? Eu devo dizer que é uma fragrância gostosa, picante, sensual, insinuante e muito potente. Tudo a ver com o universo masculino. É uma fragrância que, digamos assim, ela tem um poder a mais. Por isso que eu digo a vocês, se fosse colocado numa balança qual o melhor, eu mesmo ficaria na dúvida, porque os dois são muito bons, mas cada um com sua peculiaridade. O feminino tem notas que remetem realmente ao universo feminino e o masculino, né? Com o próprio Nuzia da Zene, remetendo ao universo masculino e trazendo um poder muito grande à fragrância. Tanto é que quem conhece essa fragrância, o atrato masculino, pode associar a outro perfume bem conhecido, que é o Le Homme de Yves Saint Laurent. Quem conhece essa fragrância, eu acredito que vai sentir semelhança no atrato masculino, ok? Bem, eu devo dizer pra vocês que é uma fragrância ideal para ser usada à noite, tá? Mas isso não impede que você use durante o dia, muito pelo contrário. Uma média de preço que varia muito, assim, vai de 69,90. E vocês sabem, a VOM, ela oscila muito em relação a preço. Então, de acordo com as campanhas, o perfume pode ficar com um valor mais alto ou mais baixo. No entanto, é sempre que você está acompanhando a sua revendedora, que aí você pega o perfume com um preço bem bacana. Outro detalhe que vale a pena ser ressaltado, antes de falar das notas, é que o atrato masculino tem uma fixação muito boa, que não deixa a desejar em relação a perfumes importados. Chega até umas 10 horas. É um perfume realmente muito forte, muito potente, e que vale a pena você conhecer. E à noite, ele evolui melhor, ok? Agora vamos para as notas, que são ótimas. Bem, as notas, cardomomo, gengibre e zibro. Bem, o gengibre você vai perceber logo de imediato. Pelo menos assim, quando eu senti aqui a fragrância, o gengibre, ele é muito evidente na tua pele. Então, eu acredito que, digamos, ele já vem para dar uma sensação de frescor, né? Para não causar nenhuma, digamos assim, uma certa resistência. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, os perfumes, nas primeiras notas, elas causam alguma resistência nas pessoas, assim. Muitas vezes, a pessoa até deixa o perfume de lado. Então, o gengibre, ele já vem para, digamos assim, para dar uma ideia de frescor, né? De calma, calma. Espero que eu vou evoluir e a fragrância ficar melhor. Mais ou menos assim. Então, vale a pena. Então, repetindo. Notas de saída. Então, você percebe que, pelas notas, o perfume atrato masculino, ele vem, digamos assim, trazer uma... Uma, assim, notas que vão, desde uma, digamos assim, um frescor, né? Até mesmo um ar meio picante, por conta do gengibre. Mas, ao mesmo tempo, ele vem trazendo, tem um ar mais cremoso a fragrância. Por conta do patchouli, da fava tonka, do lândano. E, assim, uma coisa que vale a pena ser ressaltada é que essa fragrância, ela evolui. Um ângulo muito interessante. Por que eu falo isso? Porque é um perfume que ele vai te surpreendendo ao longo do tempo. Então, assim, digamos, passados uns 40 minutos, você vai sentir, sabe, uma fragrância. Daqui a uma hora e meia, você já vai perceber o perfume de outra forma. Então, na minha visão, ele vai evoluindo de forma pra sair da normalidade, sabe? Assim, pra não ficar aquela coisa tão certinha, tão padronizada. Então, é um perfume que ele te surpreende. Ele não segue aquelas notas lineares, aquela evolução bem conhecida, não. Eu acredito que, se você usar à noite, perceberá isso com mais evidência, tá? Então, assim, ele é um perfume surpreendente, tá? É um perfume que ele vai, ao longo do tempo, brincar com as notas e, com certeza, vai atrair muitos olhares, muita elogia. O senhor, eu acredito que vai ser um perfume de bastante sucesso. E é o mesmo, né? O mesmo design do feminino, só muda a cor, certo? E é uma boa opção de presente, já que tá chegando aí o Natal, o Amido Secreto. Então, se você tá pensando em dar um presente pra alguém que você já viu olhando há um tempo, aí, uma boa oportunidade. E vale a pena, porque é um preço bem legal, não é? R$70,00. E é um perfume que tem uma boa fixação, uma boa projeção. E lembra o Lerone de Saint Laurent, que é uma fragrância também bastante elogiada. Então, eu acredito que os homens que ganharem esse perfume vão amar, vão adorar. E acredito que vai ser um dos showdores, né? Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Qualquer dúvida, escrevam aí. Ou se não, mandem um e-mail que você deixou responder, ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.